Vai ser uma loucura os parques hoje. Então, galera, causamos um leve distúrbio aí no brinquedo. Agora eu vou rapidinho terminar de organizar as coisas por aqui. Olha quem vai na montanha russa! Estamos começando a ficar preocupados com o tanto de vento e a chuva que tá vindo. Chegamos no SeaWorld, o nosso primeiro parque do Grupo SeaWorld. A gente vai fazer mais outros dois parques ainda e vai compartilhar tudo com vocês. A expectativa aqui é alta porque as crianças estão empolgadas em ver os animais. E os adultos estão empolgados com as montanhas russas. Então vai ser um dia muito divertido. Mas a nossa primeira parada vai ser procurar um restaurante pra tomar café da manhã. A gente comprou os ingressos em uma promoção em que o plano de refeições tá incluído. Então a gente tem um tomo café da manhã e as crianças já estão com fome, estão pedindo pra gente ir comer. Então vai ser a nossa primeira missão do dia. A gente passou agora em um túnel chamado Encontro com Tubarões, para as crianças verem os tubarões. E eu preciso dizer que nós, adultos, ficamos tão impressionados quanto eles. O primeiro túnel é só de peixes, mas é muito legal. Depois você passa por uma outra área, onde tem mais alguns aquários, peixinhos. E várias explicações sobre a vida dos tubarões. E mais adiante você passa pelo túnel dos tubarões. Tem várias espécies de tubarões ali. E uma coisa legal que a gente tava comentando, é que eles colocam uma esteira rolante, pra que as pessoas não fiquem paradas dentro do túnel, pra que facilite o fluxo. A gente tá aqui esperando pra entrar na fila da Mako, que é uma das montanhas rostas mais famosas do Sea World. Nós estamos esperando porque meu pai foi levar a minha mochila e as coisas soltas que a gente tinha por aqui, porque não pode entrar com nada solto nesse brinquedo. Tem locker, mas os lockers são pagos. Custa 3 dólares. 3 dólares a primeira hora e 1 dólar cada hora adicional. Então, como a minha mãe e a minha cunhada não vão nos brinquedos, elas ficaram com as crianças e com as coisas. E a Mako imita o nado de um tutubarão. De um baby shark. Um baby shark. Um tubarão. E eu acho que não dá pra ver agora, mas o waiting time é de 30 minutos. É um tempo bem menor, mas tem algumas montanhas russas aqui, que estão com tempos de 70 minutos, 50 minutos. Então a gente vai tentar fazer as que são mais rápidas primeiro. E aí a gente deixa as mais longas pra depois. Acho que vai provar aí o assento. Meu Deus! Vai de boa! Ah, mas tem freio, ó! Tem freio! O legal é que vários desses brinquedos têm um protótipo, assim, como se fosse um assento pra gente testar. Então, pessoas muito grandes, muito altas, é sempre bom dar uma testada, porque pode ser que não caiba no brinquedo. Porque eu não sei se vocês notaram ainda, mas eu sou o mais baixinho daqui, eu acho. Eu ia pagar. A galera toda aqui é mais alta. Olha, essa montanha-russa, muito massa. Eu falei que sensação, a sensação, assim, de você estar na montanha-russa foi uma das melhores que eu já fui, isso não é melhor. Porque você não tem nenhum susto muito grande, sabe? Nenhum impacto muito grande. Ela é mais suave, só que você tem a sensação de estar solto na cadeira várias vezes. Ela faz algumas subidas bem rápidas e aí a gente acaba tendo a sensação de que está sem peso, sabe? Então é bem interessante e realmente acho que é uma das mais legais que a gente viu foi. Vamos ver, vamos ver, porque até o final dessa viagem a gente vai em muitas montanhas-russas e aí a gente pode dizer qual no final foi a melhor. A gente está agora aqui na fila da Manta, a nossa segunda montanha-russa. A gente se dividiu agora um pouco, a gente está só com o pai e com o irmão da Fábio. E essa aqui é um pouquinho diferente, apesar de a pessoa estar sentada normal, numa cadeira, esse carrinho aqui vira e aí a gente acaba ficando deitada. Então é uma posição bem diferente do que a gente está acostumado a andar na montanha-russa. Ela imita o movimento de uma raia. E uma coisa legal dos parques no Grupo Sea World é que a gente pode escolher o lugar. Na verdade é a galera que se organiza aqui na fila para entrar no brinquedo e aí o pessoal vai se amancando aqui nas filas e a gente pegou a fila que é um pouco maior para a número 1, ou seja, para o carrinho da frente. Então para a gente que gosta de ir no primeiro carrinho é melhor. Então galera, causamos um leve distúrbio aí no brinquedo por causa de distribuição de peso. Como eu falei antes, são pessoas grandes aqui da família, né? Muito altas. E pesadas. E pesadas, né? Então a gente teve que redistribuir peso e como a gente queria ir na frente ainda, então a gente ficou esperando eles. Foram primeiro, a gente depois. Cara, que brinquedo. Muito legal. Valeu, né? Eles conseguiram fazer isso e trazer percepções diferentes para montar a música. Não é mais do mesmo assim, né? Não, e o loop, o primeiro loop é um loop que seria um loop normal, mas como a gente está ao contrário, é muito esquisito, né? Dá uma sensação bem diferente. Então é bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Bem legal. Reencontramos a família e olha só a pose do Bruno. É isso que eu estou falando. Não é um rapaz chique, né? Olha aí. Não, é muita pose. Só olhando o horário dos shows para aproveitar os shows. Né, Bruno? Controlando a fila. Controlando a fila, né? Já estamos na fila da nossa próxima montanha-russa que foi para isso que a gente veio. O resto do pessoal foi assistir a apresentação de golfinhos e a gente está aqui esperando a nossa vez na Crack. É uma montanha-russa inspirada no povo. Então tem vários golfinhos também onde estão diferentes. E quem nunca ouviu a frase Release the Kraken? Nunca ouviu? Se eu não me engano, é no Piratas do Caribe que aparece essa frase. O Kraken é um povo gigantesco, é um monstro que aparece em contos de marinheiros. A galera que trabalha nos mares aí está acostumada com esse nome. Olha, outra montanha-russa muito boa. Essa aqui é um pouco mais antiga, então ela é um pouco mais... Como é que eu posso explicar isso? Mais dura, sim. É, me veio a palavra em inglês que é bumpy. Você se bate mais. Parece que a gente está andando numa estrada com buracos, entendeu? Ela faz um pouco mais de barulho, a gente dá umas cabeçadas no banco, mas é muito legal, acho que vale muito a pena. Até agora, todas as montanhas-russas aqui foram muito boas. E é essa coisa de realmente uma ser diferente da outra que a gente sente. Não é muito parecido. Essa aqui tem muitos loops, ela vira do nada, então a gente não dá às vezes muito crédito por ser um pouco mais antiga, mas vale a pena. E agora a gente vai para a mais famosa, mais nova, que é a Pipeline, uma montanha-russa onde a gente vai de pé. Como é que foram os shows dos golfinhos aí? Foi massa. Da hora? Foi bem legal. Ah, cara. Criançada durou de certo. Loucura, hein? Perguntei qual foi a melhor parte do show, Bruno. Não. O que você quer, Júlio? A melhor parte do show foi quando molhou a gente gringou. Molhou a gente gringou. Eu não acredito. Sério? Não, não. Molhou só. Quase que o Chicão não passa aqui. É, essa medida ele não está batendo, na verdade. Está mais alto. E agora a gente tem uma filhinha aí de uns 55 minutos para ver como é que é essa montanha, Rosa. Vamos ver. Bom dia, galera. Hoje é o nosso último dia de parques aqui em Orlando e na verdade a gente vai para a tampa hoje para ir no Busch Gardens. Estou aqui organizando as coisas que a gente vai levar para cada parque a gente acaba levando coisas diferentes e eu queria aproveitar para comentar algumas coisas com vocês, responder algumas perguntas e tal, umas dicas para quem está se programando para vir conhecer os parques aqui em Orlando. Ou na verdade para você que vai conhecer parques em qualquer outro lugar. Nós fomos nos parques da Califórnia, tem parques da Disney e da Universal no Japão e em vários outros lugares do mundo. Acho que essas dicas são meio gerais aí e podem ajudar qualquer programação para parques de diversão. E é claro que a primeira coisa que a gente precisa pensar é nas roupas porque a gente tem que ter roupas bem confortáveis. Para aguentar ficar andando o dia inteiro, para cima e para baixo, no calor, no frio, porque em alguns parques as atrações têm ar-condicionado na fila então você precisa estar sempre muito confortável se abaixa, se mexe, prende na montanha russa, entendeu? Então é óbvio que o nosso uniforme de parques foram as roupas da Insider especialmente a Pact Shirt que é o que eu estou vestindo hoje, que é o que eu vou usar hoje e na verdade eu estava fazendo as contas aqui e nós fomos em sete parques, hoje é o nosso sétimo parque. Do I7 eu usei seis vezes a Pact Shirt e uma vez eu usei a Oversized T-Shirt e eu só usei uma vez porque eu estou dividindo ela com o Leo que na verdade é dele e eu tenho emprestado. E eu na verdade estou usando bastante a Oversized porque eu gostei muito do tecido e é nova, acabou de chegar então estou aproveitando e usando bastante. As Pact Shirt são feitas com tecido tecnológico cheios de benefícios para esses dias de parques. A Tact Shirt além de não precisar ser passada porque ela desamassa no corpo e ela não desvotar a gente usa várias vezes lava e ela continua perfeita, intacta mas para esses dias de parques especificamente a regulação térmica faz toda a diferença. E isso acontece porque o tecido da Tact Shirt absorve o suor com bastante facilidade. Ele espalha pelo tecido e consegue evaporar com bastante rapidez. Então faz com que a gente se sinta muito mais confortável em dias quentes e não fica com aquela sensação de que a roupa está grudando na gente então é muito bom. Então a gente fica muito mais confortável quando pega as temperaturas de 30 a 32 graus no meio do dia mas tem uma outra coisa que acaba sendo benéfica também por conta dessa função de regulação térmica da evaporação rápida do suor que os tecidos da Tact Shirt proporcionam que é você passar pelas áreas molhadas dos parques e se molhar seja porque você está passando perto de onde as crianças estão brincando nos esguichos refrescando e tal ou por você ir num brinquedo molhado e a camiseta secar muito mais rápido do que uma camiseta de algodão comum daí você não fica com aquela sensação ruim de estar todo encharcado caminhando no parque. E é claro que para a gente passar o dia inteiro com a mesma camiseta das 8 da manhã até as 10 da noite e repetir a camiseta vários dias o fato de ela ser anti-odor ajuda muito faz muita diferença. E usando nosso cupom Léo e Fábio você ganha 12% de desconto em todo o site. Tem roupa masculina feminina roupa esportiva underwear tem roupa para todos os gostos e todos os tamanhos tem do PP ao extra G então aproveita o nosso cupom Léo e Fábio para garantir o teu desconto e comprar as suas peças na Insider. A gente vai deixar o link e o cupom aqui na descrição. Assim que vocês comprarem as peças contem para a gente o que vocês compraram e o que vocês estão achando das peças da Insider. E além de escolher uma roupa muito confortável para você usar no parque é bom escolher um calçado muito confortável também. É muito comum que as pessoas se empolguem na hora de fazer as compras e tal comprem um tênis novo e decidem usar no dia seguinte no parque. E não é uma boa ideia porque tem grande chance de você acabar machucando o pé se você não está acostumado a usar aquele calçado e tal. Então vale a pena você trazer um bom tênis confortável para você usar ou então quando você comprar um tênis novo passar alguns dias usando ele em casa amaciando e tal vendo se ele vai pegar em algum lugar antes de você decidir passar o dia inteiro no parque usando aquele tênis. E o que eu estou fazendo agora é organizar nossa mochila para levar para o parque. E a primeira coisa que eu quero falar para você é não exagerar no tamanho da mochila e pensar em levar uma pochete. Vocês podem ter percebido aí que em quase todos os parques eu estava carregando essa pochete comigo. Porque em muitos dos brinquedos você não pode levar a mochila. Você precisa deixar a mochila dentro de um armário. Alguns brinquedos você não pode levar absolutamente nada e tem os lockers e tal mas na maioria dos brinquedos você precisa deixar a mochila principalmente nos parques da Universal e do Sea World mas uma pochete pequenininha você pode levar. Então como a gente estava filmando e tal a gente levava o celular junto e aí eu colocava na pochete e isso podia ir comigo nos brinquedos. Então eu sempre carrego a pochete e aí as coisas que eu quero ter mais à mão eu deixo aqui dentro. Então coisas como amador de cabelo lip balm essas coisas assim eu levo na minha pochete e aqui também fica o cartão e o ingresso do parque que são as outras duas coisas que eu vou acabar usando bastante durante o dia. Aí tudo fica bem à mão eu não preciso ficar mexendo a um chill o tempo todo. Outra coisa que eu sempre deixo à mão são lencinhos umedecidos ó, foi quase todo o pacotinho um com desinfetante e um só lencinho umedecido aqui tem outro pacote que eu vou levar hoje pra usar pra limpar a mesa pra limpar a mão principalmente a gente que tá com crianças crianças mexem nas coisas se sujam vão comer alguma coisa e estão sempre se sujando então é bom sempre ter lencinho umedecido e isso aqui eu já vou colocar na outra mochilinha que eu vou levar. A gente também sempre leva pros parques uma bolsinha com os nossos carregadores portáteis porque principalmente o fato de a gente tá gravando mas como a gente passa o dia inteiro fora de casa a gente quer filmar quer tirar foto a bateria do celular acaba rápido então a gente leva os carregadores isso é essencial então fica tudo aqui e a gente também sempre leva uma garrafinha d'água de casa porque as garrafas de água no parque são caras e você encontra bebedouros espalhados em todos os parques em vários lugares inclusive nas fios dos brinquedos muitas vezes tem bebedouros e aí você pode encher a tua garrafinha ao invés de ficar comprando água o tempo todo tem muitas máquinas também de bebida onde você pode ir lá e tá escrito water e você pode pegar água na máquina sem pagar sem custo então se você leva a garrafinha você não precisa ficar comprando água o tempo todo então a gente sempre carrega uma garrafinha junto e eu tenho também um pacotinho com um chocolatinho bala essas coisas assim nos parques da Disney e da Universal todas as manhãs a minha mãe preparou sanduíche pra todo mundo e a gente levava sanduíche de casa porque a gente passava o dia inteiro nos parques saia 8, 9 horas da manhã e isso aí ia voltar pra casa 10, 11 da noite então a gente levava sanduíches às vezes fazia uma refeição no parque mas ao longo do dia ia comendo sanduíches snack essas coisas assim salgadinho a gente sempre tava levando alguma coisa por isso a gente levava uma mochila um pouco maior hoje pro Busch Gardens eu vou levar uma mochila um pouquinho menor e a pochete porque no Busch Gardens você não pode entrar com comida nenhuma externa então você não pode levar comida não pode levar bebida não pode levar nada você pode levar uma garrafa d'água e coisinha assim tipo chocolatinho bala eles não se importam por isso eu tô levando as balinhas na verdade são balas pra garganta porque eu tô com a garganta um pouquinho irritada então eu diminui o tamanho da mochila pra gente não ficar carregando muita coisa então eu coloquei aqui um pacote de lencinhos dentro da minha pochete pra ficar bem à mão e os outros dois que já estão começados aqui na frente da mochila no bolsinho da frente que fica fácil de pegar eu vou levar esse daqui também pra ir dentro da mochila meu lip balm vai dentro da pochete os carregadores também vão dentro da mochila a gente tá levando um tripézinho pra gente poder gravar e tirar foto os parques tem restrição você não pode levar o que eles chamam de self stick ou pau de selfie que a gente chama no Brasil que são aqueles extensores grandes pra você tirar foto e tal mas tripé eles permitem levar então a gente tá levando um tripézinho não muito grande também tem restrição de tamanho mas esses aqui pequenos a gente pode levar óculos de sol hoje a previsão é de chuva de tempo nublado mas mesmo assim eu vou levar óculos de sol eu nunca fico sem e basicamente é isso outra dica que eu acho importante para as mulheres se você tem cabelo comprido e gosta de ir em brinquedos radicais vale a pena você prender o cabelo eu vou deixar para me arrumar agora no trajeto porque a gente tem uma hora e meia mais ou menos até tampa aí eu vou passar protetor solar vou me maquiar e vou fazer tranças no meu cabelo para ficar com o cabelo bem preso e quando eu for nos brinquedos não me incomodar não ficar com o cabelo todo bagunçado agora mais umas dicas gerais aí baseadas nos comentários dos nossos últimos vídeos e também no Instagram baixe os aplicativos dos parques é lá que você vai encontrar os horários de abertura de funcionamento dos parques isso é uma das coisas que perguntaram para a gente os horários e tal e também nos aplicativos você consegue ver o tempo de fila você consegue ver onde estão os restaurantes o que tem em cada restaurante se você quiser fazer uma refeição nos parques você também consegue ver o mapa do parque para se localizar ver quanto tempo leva de uma atração para outra se está muito longe ou perto e tal então você consegue se organizar com o aplicativo dos parques cada grupo tem o seu próprio aplicativo então vai baixando os aplicativos de acordo com os parques que você escolher fazer isso vale tanto para os parques aqui da Flórida como os parques da Califórnia tem os aplicativos específicos para baixar e ter todas essas informações sobre os ingressos quem organizou nossa viagem dessa vez foi a minha irmã então ela comprou os ingressos com uma agência local para poder pagar em real e parcelar o valor você também pode comprar online tem algumas agências virtuais que já fazem esse mesmo procedimento em real parcelado você vê certinho quanto você vai pagar a cotação do dólar tudo isso não tem surpresa na hora da fatura porque quando você compra nos sites oficiais você precisa pagar na moeda local e se você prefere pagar à vista nesses sites nessas agências locais você pode ter um desconto ou nos sites oficiais você pode comprar usando um cartão de uma conta global e aí você já sabe certinho qual é a cotação que você está pagando no dólar e não tem o IOF e eu acho que o mais importante é você vir preparado para enfrentar as filas para ter mudança no clima hoje a previsão é de chuva então a gente vai fazer o máximo que der mas a gente não pode deixar que a lotação do parque ou que um clima ruim acabe atrapalhando a nossa viagem o nosso passeio é o que a gente sempre fala por aqui é balizar a expectativa então a gente já sabe que os parques estão lotados nessa época porque a gente está na época de spring break aqui nos Estados Unidos então a gente já vai com a expectativa baixa mas a gente tem conseguido aproveitar bastante e a gente não se irrita quando tem fila sabe e a gente também sabe que o tempo pode virar e como são vários dias de parque pode ser que a gente pegue um dia com um clima ruim como é o caso de hoje mas a gente já conseguiu aproveitar vários dias de tempo lindíssimo de sol super agradáveis então a gente não vai deixar que isso acabe atrapalhando o nosso dia agora eu vou rapidinho terminar de organizar as coisas por aqui o Léo já está pronto e a gente vai seguir porque como eu falei antes a gente tem mais ou menos uma hora e meia até Tampa para a gente conhecer o Busch Gardens Chegamos no Sea World em meio a uma ventania no Busch Gardens chegamos no Busch Gardens com uma ventania vai ser uma loucura os parques hoje previsões de chuva mas a gente vai aproveitar o máximo que for possível afinal de contas é o nosso último dia a gente está na cidade de Tampa mais ou menos uma hora uma hora e meia dependendo do trânsito de Orlando a gente para no estacionamento pega um trem bem parecido com o que acontece com a Disney para poder chegar aqui na entrada do parque e a primeira impressão é que nem se compara o movimento dos parques de Orlando com o Busch Gardens acho que a gente vai conseguir aproveitar bastante o tempo antes de começar a chover porque não deve ter tanta filha nos brinquedos olha quem vai na montanha russa último dia para fechar a viagem entendeu terminamos a montanha russa e agora a gente quer saber qual foi a experiência da senhora Larissa foi muito legal só que assim foi apenas três vezes que eu achei que eu ia cair vai de novo? não sei se de novo eu vou não mas foi bem legal essa montanha russa ela é de madeira e ela é meio desconfortável desconfortável no sentido de a cadeira não é muito confortável não é suave então acho que essa é pior para quem não gosta de montanha russa e se essa foi de boa acho que dá para ir nas outras concordo essa é uma montanha russa toda de madeira então ela chacoalha um pouco mais barulho tem bastante barulho mas é bem legal vale bastante a pena ela é uma montanha russa híbrida ela tem uma parte de metal e uma parte de madeira a gente pegou uma promoção com um plano de refeição incluído nos parques do Sea World e do Busch Gardens e aqui a gente está comendo agora o nosso almoço é um brisket quem acompanhou os nossos vídeos viu que enquanto a gente estava no Texas a gente tentou comer brisket uma vez não deu certo depois a gente conseguiu e é tudo muito bem servido preciso dizer que provavelmente um prato para duas pessoas já seria suficiente e eles têm a opção de você comprar adicional o plano de refeições que você pode fazer uma refeição a cada uma hora e meia e geralmente vale a pena porque não pode trazer comida nenhuma para os parques do Sea World e do Busch Gardens e também porque as comidas aqui dentro são muito caras então você passa o dia inteiro não pode trazer nada de fora quando você coloca na balança o plano de refeição acaba valendo a pena então se você conseguir uma promoção como a gente conseguiu que o plano de refeição já estava incluso no preço do ingresso vale muito a pena e realmente é muito bem servido o tamanho da minha mão em comparação com os pedaços de carne olha só é maior que a minha mão e é uma carne bem temperada então é bem gostosa estamos aqui na área infantil na Vila Sésamo tentando aproveitar um pouquinho dessa área porque praticamente todos os brinquedos não tem as ruas estão fechados por conta do clima vocês provavelmente estão escutando o vento e a previsão é que daqui 6 minutos comece a chover mas chover muito inclusive está falando aqui em 95% de chance de chuva contra o voada e pela cor do céu a gente está esperando está escurecendo muito vai cair o céu vocês já escutaram essa expressão a gente fala que vai cair o céu de tanta chuva está tendo uma apresentaçãozinha da Vila Sésamo e o nosso sobrinho menor de 3 anos ele quis assistir então a gente está dando tempinho aqui mas provavelmente a gente já vai terminar o nosso dia de parque porque infelizmente não vai dar para aproveitar e estamos começando a ficar preocupados com o tanto de vento e a chuva que está vindo e esse é um parque bem arborizado então a gente fica preocupado também de começar a cair galhos e tal está começando a vir coisa no olho então a gente acha que é realmente melhor sair daqui a gente aproveitou muitos parques então não é porque a gente não conseguiu aproveitar esse especificamente que não foram semanas incríveis o lado bom é esse a gente aproveitou todos os parques com dias lindos e só hoje que o tempo está feio então não dá nem para reclamar e está todo mundo cansado também acaba que nem é tão ruim assim fazer as coisas com calma e terminar o dia mais feio oi com o dia mais foco e oi com o dia mais rose e aí oi com o dia mais foco a chance não os parques e a chance troca oi com marcar que ali ju Simon em de Tchau, tchau.